Olá, sejam bem-vindos! Eu me chamo Adassa e hoje eu trago essa bolsinha. Essa bolsinha eu fiz para essa boneca. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ontem eu postei o passo a passo dessa boneca e fiquei devendo a bolsinha. Então, agora eu vou ensinar como fazer a bolsinha. Então, em um papel eu cortei a medida de 8 por 9 cm, dobrei e arredondei a parte de baixo. E está pronto o molde da bolsa. Simples assim. Agora eu vou cortar duas vezes no tecido externo e duas vezes no forro. E as alças, cortei duas alças, medindo 14 por 3,5 cm. Agora eu vou dobrar em quatro vezes. Dobro as laterais até o meio. Se você não tiver muita prática, eu passo o ferro. E dobro novamente. Vou começar a costurar. Eu não vou começar a costurar da ponta, porque às vezes ela enterra na máquina. Se você for fazendo uma máquina doméstica, tende a enterrar. Então, eu vou começar um pouquinho mais à frente. Coisa de um centímetro mais à frente. Passo a costura, depois eu volto passando outra costura na outra beiradinha. Vou fazer a mesma coisa na outra alça. Essa parte que sobrou sem costurinha, não tem problema, porque vai ficar dentro da bolsa. Agora vamos à bolsa. Esse é o tecido de forro. E esse é o tecido externo. Cortei igual com o molde. Vou marcar o meio, na parte de cima, para me guiar na hora de prender as alças. Agora eu vou prender a alça. Dobra assim, para não ficar torcida. Com uma distância de um centímetro do pique para lá e um centímetro do pique para cá. Vou passar uma costurinha de segurança. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. feito isso, agora eu vou encostar direito com direito. E vou passar uma costura em toda a volta, deixando apenas a parte de cima aberta. Retrocesso no começo e no final. e um pé de máquina. Um pé de máquina é a largura do calcador. Feita a costura, eu vou tirar todo o excesso para não atrapalhar na hora que desvirar, para não ficar repuxando. Agora eu pego o forro e vou fazer a mesma coisa. Porém, eu vou deixar aberto aqui na parte de baixo para eu poder desvirar depois. Eu retiro da máquina e depois volto. Fiz retrocesso, deixando as aberturinhas, deixando a aberturinha por onde eu vou desvirar. Ficou assim. Retiro também o excesso, porém, na abertura eu não corto. Deixo o tecido sobrando. Agora eu coloco o forro pelo direito e vou colocar dentro da bolsa. E vou costurar essa boca na máquina. Eu alinho as costuras laterais e vou costurar essa boquinha na máquina. Se você achar ruim, você costura a mão. Eu costuro um pouco, paro, deixo a agulha dentro e vou ajeitando. Não levanto o calcador. Aqui eu levantei e ficou me atrapalhando. Então, você não levanta o calcador e deixa a agulha dentro. e vai ajeitando alinhando as bordas para que fiquem iguais e vai fazendo costurinhas e vai costurando devagar. Não demora porque é uma peça pequena então a costura é rápida. Feito isso, vou retirar o excesso. Está pronta a bolsa. Agora é só desvirar. depois que desvira agora eu vou fechar essa abertura vou fechar na máquina mas se você preferir pode fechar a mão. passei uma costura bem na borda agora eu coloco o forro para dentro e a bolsinha está pronta agora eu vou fazer o laço. para o laço eu cortei a medida de 14 por 4 cm vou dobrar dessa forma vou costurar desde a ponta retrocesso deixo a agulha dentro da máquina levanto o calcador e viro aqui no meio eu vou deixar uma abertura porque será necessário desvirar o laço então vou deixar essa abertura e encerro com a costura agora eu vou cortar todas as pontas cortar aqui a linha corto todas as pontas e vou desvirar aqui estou desvirando com uma pince mas se você preferir pode desvirar com o virabonecas depois ajeita todas as pontas e se quiser você fecha essa abertura mas nem precisa eu não vou fechar você passou o ferro e depois vamos fazer o laço agora eu vou fazer o laço peguei linha e agulha fiz um nó na ponta da linha aqui é a abertura está vendo deixei aberto e agora eu vou dobrar como se eu estivesse fazendo um laço eu vou alinhar as pontas do laço com a curva do laço deixar assim alinhado e agora com linha e agulha eu vou entrar no meio do laço para prender está alinhado agora eu vou entrar no meio do laço e vou dar várias voltas em volta do laço e vou apertar ficou assim e agora eu vou fazer um nó para arrematar todas essas voltas que eu dei pegue um pedacinho do tecido e pronto agora eu vou prender na bolsa com cola quente mas se você não quiser você pode costurar a mão também o importante é que seja uma pistola que derreta bem a cola e depois ficar segurando até esfriar e aqui na borda se você quiser você pode subir um pouco esse forro para dar a impressão que passou um viés na borda da bolsa fica bonito eu nem vou costurar basta passar o ferro que ele fica olha como ficou bonita dá a impressão que tem um viés na borda vou passar o ferro e a bolsa já está pronta ficou assim espero que vocês tenham gostado se gostaram curte comenta compartilha já está pronta para a Carmen o nome dela é Carmen está pronta para a Carmen usar tchau 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 tchau